Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família, cá estamos aqui com Minecraft reverso família E hoje nós vamos fazer um negócio, pera aí, essas galinhas tá muito barulhento, tá muito barulhento, cadê aqui ó, music, som, é aqui ó, hostile mod criatura Fica quieta galinhazinha E galera, voltando aqui, o negócio é o seguinte, se você gosta de Minecraft reverso no canal, bora, ó, 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 look my olhos, tá vendo esse leu branco aqui ó 15 mil gosteis nesse vídeo, pro negócio ficar beleza, bacana, legal, e não se esqueça que aqui em cima, ó, 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 aqui em cima, no izinho, tá aparecendo uma pergunta muito legal pra você E o que que você tá fazendo aqui, pede pano? Hoje eu vou dar nome pra ele, aqui ó, vou dar nome pra ele E família, como eu não sei onde Jazzgo mora, pois ele, né, né, você sabe que ele não fala pra ninguém, eu não sei, porque não tá dando pra escrever nomes Pera aí, aqui, bota, pé de pano É meu pé de pano Agora, cadê, cadê? Seu nome é pé de pano Ah, então galera, Jazzão não mostra onde é a base dele pra ninguém E eu tenho que entregar algumas coisas Que nós precisamos Ah então espera aí, eu vou precisar descarregar Deixa eu pegar um baú aqui Ô, 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 ô Cris, por favor, vem Vem, isso, fica aí Senta a bunda aí agora Isso, cai no cantinho Valeu, beleza Não Eu tinha, eu fiz cagadinha Espera aí Hum, 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 hum. Hum, ae. Tá bom. Ótimo. Então vamos lá. Vou guardar aqui. Beleza. Agora nós vamos pegar as coisas que nós precisamos entregar para o Jazz. E vocês vão me ajudar nisso, família. Espera aí. Speed. Uma poção pra ele. Uma poção pra ele. Uma poção pra ele. O que é esse daqui? Irma Distante Damage. Pronto. Guarda o Paranauê aqui. Vou colocar essas poções de Olan que vai que ele queira jogar em alguém. Pois isso daqui é muito útil. Hum, então vamos lá. O que que o Manopal vai fazer? Eu preciso fazer um livrinho, beleza, bacana, legal. Tem dois aqui. Um... Cana. Tem aqui. Couro. Um. Aqui eu lembro que tinha mais. Boa. Então, vamos fazer... Papel. Boa. Papel. Agora... Junta e faz... Assim. Põe aqui e sai livro pra nós. Temos oito livros. Então, vamos pegar uns encantamentos pro Jazzão. Não, tem que pegar... Como que eu vou pegar encantamento sem pegar lápis lazuli? Que... Hum... Aqui lápis lazuli. Nove. Tem mais? Cadê? Aqui tem mais. Aqui tem mais. Boa. Vinte e sete. Vinte e sete eu acho que é o suficiente. Então, põe aqui. Põe livro. Sharpness 2. Vamos lá. Ahn... 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 Power 2. Um de Power 2. Um... Power... Poison é bacana. Deixar o cara envenenado. Ó. Pra ele colocar aqui na armadura dele. E não ser atingido por arcos. Vou dar mais um Sharpness 2. Né? Vai que é útil. Aqui. Deixar a armadura dele full. Ahn... Smite não é útil. Hum... É. Eu vou pegar a Smite porque... Os outros já tem. Esse daqui agora. Um break. Ô Knoak Bé mano. Derrubar os caras tio. Né? Pé de pano. Fica avontes. Que... Hum... De madeira. Cadê? A madeira... Essa madeira aqui dá pra fazer... Dá. Agora vamos fazer... Opa, opa, opa. Aí. Um baúzinho galera. Agora. O que que nós vamos fazer? Vamos sair em missão. Eu vou deixar esse baú em algum lugar. Com uma coordenada. E vocês galera. Vão ter que flodar. Eita. Eita. Tá tenso. Tá tenso. Pera aí. Eu vou nanar. Eu vou dormir. Eu vou dormir pois eu não quero sair de noite. Pois já... Já caímos né? Nada dos monstros. Já morremos por um monte de monstros. Perdemos nossos itens. Graças ao senhor Baixa Memória. Mas... Tá tudo certo. Nós temos uma vidinha só. E nós temos que prezar por essa vidinha. Sorte que não tem nenhum reverso 1. Então, bora. Vamos subir aqui. Aí, boa. Família. Ó. Eu vou colocar acho que no... Topo daquela montanha lá. E eu vou passar as coordenadas pra vocês. Passarem para o Jazz. Tá bom? Floda ele galera. Floda pra ele ir lá buscar esses itens logo. Pois faz tempo. Que eu não vejo... Não encontro o Jazz aqui. Junto comigo nessa aventura. E eu tenho bloco? Tenho madeira. Mas se eu colocar madeira aqui eu vou ficar muito visível. Tá. Vamos tentar. Eu acho. Deixa eu ver. Que é mais fácil subir por lá. Porque eu já fiz uma escalada por aqui. Pra fugir do Pedro. Não sei se vocês estão lembrados. Que a gente quase conheceu o Jesus. Ó o Creeper aqui ó. Opa. Boa. Eita delagadinha. Cadê? Creeper. Deixa eu matar ele. Não. Lagou. É família. Eu falei. Ó. Quando vai chegando essas partes aqui. Dá uma certa lagadinha. E eu simplesmente não sei o porquê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Video settings. Tá de boa. Tá tranquilo. Tá de bom. Tá bom antes. Vou tentar subir lá. Deixa eu pegar umas terras aqui. Pois vai que precisa né. Fazer um. Um pequeno atalhozinho. Uma escadinha. Deixa eu ver quantas tem. Onze. Olha essa cor de dirt. Que legal essa terra aqui. Deixa eu ver. Opa. Dezesseis. Dezesseis acho que já dá pra gente dar uma escalada. E aí Midas. Esse é o primo do Midas. Galera. Aqui. Aqui. Se tem porco por aqui. Já está perto. Opa. Ó. Já dá pra gente plantar mais árvores. Éramos nós. É. Não sei se vai dar não. Pera aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Aqui. Ai. Não. Volta. Sobe aqui. Boa. Quebra. Cadê? Olha. Temos três normais aqui. Um. Um. Pula. 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 Agora galera. A gente vai ter que fazer aquele esquema. Quebra um pouquinho. Sobe. Ó. Pegamos recurso. Agora a gente pisa aqui. Sobe aqui. É assim. Subiu o morro pra entregar presente pro Jazzão. Aí. Nossa. Passei as nuvens família. Eu sou verdadeiro alpinista. Então ó. Aqui galera. Aqui. Vocês vão passar a coordenada pro Jazz. E vocês vão falar pra ele cavar infinitamente. Infinitamente não. Pois não precisa disso. Aí. Então. Olha lá. O que nós prometemos. Poção. As poções. Pois. Somos aliados. Um. Os livros. Mais dois livros. E vou pôr duas árvores. Pois. Plantar é importante. E duas tochas. Porque vai que ele volta a noite. Aí galera. Tá ali. Tem terra? Tem. Tem o dirt. Eu queria uma corse dirt. Essa daqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Eu acredito que nenhum reverso vá subir aqui. Então. Já tá marcadinho ali. Galera. Olha só. Vocês falem pro Jazz cavar nessas coordenadas. 60.5, 130, 631.7. Tá bom? Se o Jazzão chegar nessas coordenadas aqui. Ele vai encontrar os itens pra gente partir. Escutei barulho. Não. Tem ninguém. Ele vai encontrar os itens pra gente partir. Pro PVPzão. Contra os outros reversos. E agora eu tenho que descer né. Só que pra descer. Todo santo ajuda. Pera aí. Opa. Opa. Ae. Ae. Vamos pra casa agora. Ai ai. Opa. Ai. Olha só família. Viu? Ai. Pra descer é mais rápido. Pera aí. Ai não. Eu ia pular na árvore. Errei. Triste. Mas galera. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui pra vocês. E não se esqueça de deixar aquele gostei boladão. E também fala pro Jazz dar itens pra mim. Pois eu to precisando as vezes. De machado diamante. Bolados. As coisas assim e tal. Mas tamo junto. Fica com Deus. Um forte abraço. Para o pó. Tá lá em cima hein. Anota as coordenadas aí família. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.